Música Oi as meninas, oi os meninos, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal gente E adivinha porque eu to com esse sorriso de canto a canto né? Porque hoje começa a construção da nossa cozinha tão sonhada Que vocês sabem, que eu sempre falo pra vocês que a minha cozinha é bem apertadinha lá né? E não cabe bem as coisas que tem Então pouco mesa pra almoçar, todo mundo junto, tudo mais Então graças a Deus vai começar hoje, tá bom? A construção aqui da cozinha Então hoje vai fazer a parte da fundação aqui né? Como essa parte aqui não foi aterrada Foi, mas não totalmente né? Aí ó, tem um lugar que não aterrou ainda Então meu esposo vai precisar fazer uma fundação aqui Uns buracos encher de brita, de cimento e tal né? Com ferro Pra que fique bem estruturado né gente? Essa cozinha fique bem construída Então ele já começou a mexer aqui Vou mostrar pra vocês o que fez por enquanto, tá bom? Já compramos os materiais E os materiais chegam hoje E a gente vai começar já aqui Colocar pra funcionar esse projeto de nossa vida Que é a nossa cozinha maior Bem planejada Bom gente, agora lavei a louça Também limpei o fogão aqui ó Tá bem limpinho agora né? Porque eu não gosto de fazer almoço no fogão sujo viu? Só quando ele tá sujo mais pouco Hoje tava muito sujo, tive que limpar E são exatamente 8h15 né gente? Da manhã Dá oi Dereck Oi gente, tudo bem? Dereck não tá muito bom né Dereck? Tá meio doentinho Tá tossindo E aí cansou um pouquinho de remédio de inalação Aí tá melhorzinho né? Dereck ontem lavou essa louça aqui ó Esse pouquinho aqui e esse aqui né? E agora pronto gente Terminou de lavar as duas panelas Que foi essa aqui E essa ó Que tava suja de óleo Com aquela tampa ali Agora aqui tá limpinho também a pia ó Tá vendo? Vai tomar café dela Quer o que comer o que? Só porque tá meio doente Não quer tomar café E marido já pegou seguro ali ó Começou o serviço aqui da cozinha Dá oi aqui marido Trabalhando logo cedo Oi gente, tudo bem com vocês? E aqui continua cavando Olha o tanto de terra Que já tirou daqui de dentro Dereck órdia Olha Olha gente A fundura do buraco é essa Tá vendo? Olha aí Ele já tá cavando outro cá Tá vendo? Fabinho tá aqui jogando Dá oi Fabinho Oi Já foi pra escola Já voltou Fez o teste Ou foi prova? Foi prova E aí já passou de ano né A professora falou que tá passado né Que bom Graças a Deus né Ali gente ó Eu dei uma limpada aqui em cima Tá bem limpinho Limpei com candida né Quer dizer Esse cloro ativo aqui ó Dá uau Muito bom O fogão como eu falei pra vocês Já limpei também Aí limpei ele tudo Dei uma limpadinha nos potes Com um paninho também Limpei ali em cima Botei a bandeja ali Pra colocar essas coisas ó Coloquei um paninho Lá veio o negocinho dali né Cortei aqui ó Cebola, alho Amassei aqui o alho né E cortei essa linguiçazinha Que eu tô colocando Feijão no fogo ó Aqui tem cominho, corante Tem orégano e folha de louro somente O coentro eu só coloco no final Do cozimento né Pra não desperdiçar nada do alho Olha só Eu vou e faço isso ó Lavo aqui dentro né Olha só Fica limpinho Aí agora eu vou adicionar Esses temperos aqui Agora é só tampar Deixa eu cozinhar Quando cozinhar Eu coloco o pente Lembrando que eu também Não coloquei sal Agora que eu lembrei gente Deixa eu colocar aqui Saboami Que tem um sabor danado De alho Pegar um pouquinho assim Com a ponta da faca mesmo E ficar frio de sal Depois eu ponho mais Feijão no fogo Agora eu vou colocar arroz no fogo Colocar alguma coisa de carne Pra fritar Gente agora eu cortei aqui Repolho né Lavei Esse couve-flor Tava lavado já na geladeira Limpinho Pra mim fazer uma salada Que eu separei Depois que eu cozinhei uma carne Aí eu deixei um pouco Pra poder fazer salada né Cru assim Mas com limão Então eu vou jogar aqui Pra poder cozinhar no vapor né Esses negócios são bons de cozinhar Então eu vou cozinhar no vapor Aí aqui eu vou colocar As capinhas de Isso aqui eu gosto muito De repolho assim ó É saladinha com limão Muito bom Gente acabou de chegar os materiais aqui ó Pra construção da cozinha E aí E aí Tudo bem pessoal Vamos ver a construção aqui né Olha lá Ali tá toda abrita Que despejou gente A areia Sai dessa areia menino Te dou a voadora viu O cimento tá aqui dentro Pegou três sacos de início né Aí quando for acabando Os materiais aqui Na base do que for precisar Não vai pegando mais Olha o tanto de terra Que já tirou dali Os buracos O buraco agora tá assim ó Bem fundão E O outro está assim né Aqui tá os ferros Que comprou Pra poder fazer aqui O serviço E esse cercadinho aqui A arenito fez Vai colocar a brita né Reservar a brita aí E vai colocar a areia Junto com aquela de lá E agora gente Desliguei aqui Já tá cozido Agora eu vou escorrer E lavar Pra sair a quentura né Olha gente Eu vou inaugurar aquela faquinha Que eu comprei no Americano No Black Friday Muito bonita Espero que ela seja boa de costas Comer da Tramontina Acredito que é né Então essa carne Ela é muito bonita Gente Muito saborosa Pra comer frita Tanto quanto no feijão né Assada Olha aí Vou cortar agora Pra poder fritar Bom gente Agora temperei aqui a salada Só com esse molho De limão E um pouquinho De sazão De salada mesmo O feijão também Já ficou pronto Só coloquei linguiça dele Os temperinhos Tá vendo Tá cozidinho Eu vou esquentar Esse arroz aqui Que é de ontem né Fritei essa jabá aqui Que eu amo comer frita Eu coloquei cebolalho Cominho corante Agora a gente Parei aqui Pra comer um pouquinho Feita farofinha de feijão Aqui Feijão ficou bom de sal Colocar um arrozinho aqui Um pouquinho de salada Que tá ali né E a carninha frita Eu vou comer Gente do céu Eu coloquei bastante Cebola frita aqui Ó Ficou uma farofa muito bonita De cebola Só tem cebola aqui Gente da ricordia Aqui está gente Coloquei o meu agora Pra ir A saladinha ficou bem gostosa Viu Olha só que maravilha Foi o que? Foi o que aí dentro Meu irmão? Não quer que te filme comendo não é? Não quer que te filme comendo não é? Oh meu Deus Vai comer salada pura gente Olha aí ó Ele é fit Gosta de comer saladinha pura aí ó Tá vendo? Não é igual eu não E o meu? E o meu? E o meu? E o meu? Como vai comer amém? Esse carro vai seguir todos Vai sobra Vai sobra Vem Vem Eu não vou te dar nada O meu 5 alarme é meu Meu carro de bombeiro não é teu não E o meu carro é meu Gente quem já comeu comidinha assim de mal Muito bom Eu gosto da caramba Bom gente agora eu vou pegar aqui um palitinho Olha que paliteiro chique Desculpa Olha que lindo esse paliteiro Esse paliteiro é da hora né? Tô ganhando no amigo secar de lá em São Paulo Não foi? Brincadeira lá de São Paulo Então o menino tá ali terminando de almoçar ali ó Tá vendo? Né menino? É Tá gostoso aí? Tá E eu já tomei o suquinho aqui Vou colocar ali em cima da pia Pra os meninos tomarem Pra os que a gente terminarem ali né? Daqui a pouco eu já vou lavar essa loucinha Pra não acumular A gente comprou um carinho de mão Pra poder pegar a areia pra dentro A brita olha ali Olha e colocou tudo ali tá vendo? Agora sim hein? Depois vai carregar a areia Tá fazendo o que aí menino? Barrendo Barrendo ou fazendo poeira? Misericórdia Tem que jogar água aí Ô Jesus Ó gente Catou toda a brita dali É agora tem que dar uma lavadinha ali Pra tirar esse pó né? E tá carregando a areia agora Mãe Mãe Hã? Ó o partido Tem o que? Partiu todo o banho aqui É Diz Michael que tá ajudando Diz Michael Diz sua atitude O que ele tá dizendo? Só pra dizer que trabalha no pesado Já trabalhei muito Graças a Deus hoje não trabalhei mais É Então já tá certo Olha aí gente Acabou de pôr a areia agora Vou fazer um pouquinho Tá vendo? Tem que ter um de areia Tem que ter um de brita Já tá tudo lá no fundo Amanhã começa as obras Tá vendo a Marido? E massa Pra quem não conhece o meu outro lado Já trabalhei muito Diz sua atitude É Tá vendo gente? Oxe Ajudava meu pai desde criança Claro que eu não gostava né? Tipo Ser muito pesado assim Não sei Dez, onze anos eu acho Dez, onze anos mais ou menos Pai eu Botava pro trabalho Se querer Se querer Querendo Mas achando que eu não tô pegando pesado Não é porque eu não pego hoje Eu nunca peguei né? Né? Então é isso Eu vou jogar uma água na moto Tá empoeirada Tá bom? Então é isso Bora lá Esse cara eu tô lá em ação É dessa condição Uai A água aqui tá gostosa viu? Eu até vou sair de tomar banho de mangueira Aqui na rua E depois eu vou limpar a casa Que tá suja de terra né? Pra usar uma vassoura Passar um pano Usar uma voodoo Missa Check it out Wee Check it out See Check it out Check it out Check it out Fica o seu apelhado aí? Não. Ele não alcança. Como vocês pinturarem ali até chegar ao pé, viu? Vai, menina! Tu não alcança esse jardim aí nesse congelador? Porque é pequeno. Pequeno é pra tu fazer de cascara pra ter o que eu te faço. Ótimo. Obrigado. Bora dar rápido com ele. Terminei de lavar aqui, gente. Coloquei a vassoura pra escorrer ali. Botei um paninho ali, né? Já tá sujo ali, sujou ali. Joguei água na moto rapidinho ali. Não lavei não, só fui jogar água pra tirar o pó. E aqui, ó. Já limpei também. Vou entregar a mangueira de painho. O chão tá limpo. E agora eu tô limpando aí a cozinha, ó. O armário tirou daqui, né? Pra poder passar com carro de mão e as coisas. Agora eu limpei o lugar da geladeira. Vou colocar a geladeira lá no lugar dele de novo. Dele, ó. Dela. E é isso. Vou dar uma limpadinha aqui no quarto também. Que já caiu terra de coisa. E vou colocar o armário pra cá. Pois é, filhas e filhos. Reforma não é fácil não, viu? É bom, mas é suja, bagunça. Tem que ter paciência. Tem que ser escrava, conformada. Pra se reclamar piora, não é isso? Então bora lá. Colocar a geladeira no lugar aqui. Pronto, agora eu vou passar pano aqui no chão, né? O pano tá limpo porque eu lavei agora. Recolher essa terrinha da casa toda. Depois eu vou lavar a lucinha aqui do almoço. Que não é muito, mas tem que lavar... Ui! Ali, ó. Não é muito, mas tem que lavar, né? Deixar tudo em dias aqui. Agora eu terminei de passar pano aqui no quarto do menino, né? Coloquei as coisas aqui de volta. Limpei ali o armáriozinho. Tirei essa panela do fogão, que agora eu vou limpar ele de novo. Que ele tá sujo de gordura, que eu fritei carne, né? Passei pano aqui tudo. Vou colocar... Já coloquei o tapete ali do banheiro, né? E aí é isso, gente. Falta lavar a louça. E limpar o fogão, que tá todo chapiscado de gordura. Que eu fritei carne, tá vendo? Ó. Eu vou dar uma limpadinha aqui agora. Aqui tá tudo ok. Eu limpei a mesa ali. Passei um paninho com produto. Tem essa panela de leite pra lavar. Depois eu vou lavar. Tá grudado aqui, ó. Coloquei aqui pra lavar daqui a pouco, né? E aí eu já tô aqui batendo roupa. Os paninhos pra mesa. Ali a roupa suja. Ficou assim, gente. Só fez cavar os buracos e colocar a areia ali. Ali, tá vendo? Ali tem bastante areia. E colocou a brita aqui. E cavou os buracos. Foi isso que fez hoje, né? Nesse primeiro dia de obra. Olha só. Pronto, gente. Agora eu terminei de limpar o fogão. Olha, eu coloquei esse paninho fofinho que eu ganhei de uma seguidora do canal. Olha só que lindo. Gente do céu. Terminei agora. Olha a minha cara de acabada, né? Tô cansada, cansada. Hoje o dia foi puxado, viu? Reforma cansa, viu? Então, a gente teve que, né? É... Eu tive que passar pano na casa toda hoje. Limpar tudo, né? Pó. Porque eu gosto de ver minha escuta limpinha, gente. Olha só. Tô tudo limpinho agora. Tô organizado de novo. Né? E... Agora eu vou tomar um banho que eu tô cansada demais. Preciso tomar um banho. Ficou aquela panela ali. Não vou lavar mais. Tô cansada já. Lavei a louça lá de dentro tudo. Laguei aquele copo de café ali que tá grudado. Depois eu vou colocar água dentro da gente pra amolecer e pra lavar. E é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Tô rodando igual pirudoujo. Meu Deus, hein? Eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de colocar o like, viu? Se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo que eu vou postando no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vlog. Beijos. Poco like!